Sem internet lá em Curitiba, o bagulho tá louco. Acho que é o pandemônio da internet em Curitiba. A minha internet, vocês sabem que também caiu, né? A minha internet caiu o dia inteiro. Um saco hoje. GG, guys. Piquei o Blackbird aqui, melhor operador que eu jogo. Só vamos. E aí, Bativ, tudo certo, mano? Tudo certo. Você quer casal normal ou é um negócio de bomba lá? Não, casal normal. Vou jogar aqui que eu gosto pra caramba de Blackbird, mano. Então vou jogar de Blackbird mesmo, tá ligado? Blackbird é maneiro, mano. Pega um ponto, fica lá cavado. Meu melhor é que eu piquei. Ah, tem um cara de recruta lá, você tá bem, mano. Ah, mas aí, agora recruta. Só se o cara picar, recruta mesmo, né? É, vai que o cara é o deus recrutinho, né? Recrutinho vai ruxar de escudinho. É, que tá muito fruto pra internet. Nem a internet gosta do fruto de Curitiba. É, é. É mais em Curitiba, né, mano? Todo mundo é com internet, mas em Curitiba... Não, porque lá é... Não, porque lá é... Que ridículo. Você roubou o desativador. Um desativador foi protegido novamente. Olha as barotadas aí, Lofax. O mapa aqui é uma desgraça. Uhum. Obrigado. Desgraça. Esse mapa aqui eu tô perdido ainda. Hum, cara, como é bom. Boa ratinho, né, velho? O desativador foi recuperado. Caramba, os caras são do meu amigo. Contra aí, contra aí, irmão. Ai, que susto da porra. Eu fui sem querer. Caralho! Caralho! Na granete. Eu não sei se o cara era gran... Nooo... Nooo... Não é não, não é não. Não é não? Ele tava zoando? Tá, de bem a mim. Ele falou, sorry, sorry, mas... Caralho, Danilão, você está incontrolável, mano. Mas isso termina, sério. Muito obrigado, irmão. Eu tava entendendo, hoje eu tinha morrido, tá ligado? Você é louco, tio. O que que tá acontecendo? O Danilo hoje tá como aqui? Tá! Lofax, o pessoal pediu pra eu picar. Picar em quem? Quem tá aí e você aqui na call, fazer o quê? Aceito. Driz! O Driz! O Driz! Nossa, como é que ele estivesse jogando aqui com a gente, mano. Imagina o Drizinho jogando Rainbow Six com a gente, velho. Porra, ia ser muito da hora, mano. Muito 2016, né, mano? Onde eu sou o Rainbow? Caralho, é o Partivo, meu. Nem fudendo, velho. É, nada. Caralho, Partivo, eu tô em live, caralho. Também tô em live, cara. Pô, sove aí, mané. Me carrega. Cuidado, mano. Sou obrigação, então. Me carrega. Caralho, viado. Foi bom, foi bom. Os inimigos localizaram uma bomba... Caralho, eu pensei que era fakezão, velho. Mas eu sou fake. É que tem que pra aqui ficando com a noia, zé. Ah, não. Pudeu que eu não faco também agora que eu vi, velho. Caralho, velho. O maluco te matou de propósito ou faz? Sim. Ah, que trouxa. Sério? Uhum. Sério mesmo? Foi, foi de propósito. Bomba localizada pelos inimigos. Maravilha. O que é isso rapaziada? Eu vou voltar porque eu sou parcial. Falta uma. Tchau. O que é esse signo na esquerda da minha escra? Eu não entendo. Ah, bom mano, por que não... Por que não disse mano? meu deus tô sem arma rapel tá rapel aí velho eu tô de 90 man B1 macaco pago nossa bate falta eu quero ir a pé em baixo você entrei em baixo você velho aquele bambu tá ligado não passa o que ele tá falando vai Vai subir a escada aí, Patice. Caralho. Caralho. Me atronou. Olhei pra esquerda e também da direita. Pô, o Thermage já tava lá dentro. Tá embaixo aí. Vai subir a escada, vai subir a escada aí. Calma, calma. Não tem mais calma não, velho. Tá lá embaixo, tá lá embaixo ainda. Meu Deus, ele tirou a câmera do time. Tá no verde, indo lá pra trás. Não, mano, foi o meu camareiro que destruiu. Não, mano, foi o meu camareiro. Eu tava vendo. Eu também tava vendo. Mano, não é possível. Tem uma câmera ali. Tá, tambor, tá, tambor. Não, não é possível, não é possível. O drone era meu, mano. Eu tava vendo. Mas o fogo tá muito louco. Caraca, o Minerade deu uma oscilada aqui. Eu falei agora. Eu também me eu dei você, velho. Avançou na porta. Entrou, entrou. Vara aí, vara aí. Que isso, velho? Tá acontecendo? Não, não, não. Meu Deus, velho. Mano, o cara vai entrar nesse? O que é isso? O que é isso que ganhou é isso aqui, velho? O que a gente ganhou, mano? A gente ganhou no faxo! Como assim? Esse cara carregou, eu não sei! O que foi isso, velho? Eu não entendi também, o cara matou o outro. Peno Peno da Power, mano. Da Power! Mano, o que acabou de acontecer, velho? Peno Penta, mano. Peno Penta. P90 é o melhor. O que acabou de acontecer nessa rodada, meu irmão? Mano, esse boludo tá muito louco, velho. O que foi isso, velho? Eu não entendi foi nada, ele matou o cara ainda, velho. Meu Deus, mano. Não, o louco mandou muito bem, foi muito bizarro isso. O que que foi isso, velho? Eu não entendi nada na câmera, eu juro que eu vi ele morrendo. Mano, não, ele morreu, é que ele matou também. Acho que ele matou antes, mano. O mais bizarro não foi isso, o mais bizarro foi o jeito que ele se movimentou. Ele foi por fora, ele se identificou, o cara varou ele. Ele só usava hip-file, mano. Eu não sei mais jogar esse jogo mesmo. Não, e esse cara que me matou. Olha o outro com o drone, velho. O que que é isso, mano? A gente caiu na casa... O que é isso? Ele pulou! Mano, eu não sei o que tá acontecendo. Ele pulou, foi o drone suicida, velho. O que que tá acontecendo? Mano, o que que... Mano! O que que tá acontecendo, velho? Meu Deus! Boa! Você deve recuperar o decativador. O decativador foi recuperado. O decativador foi recuperado. Dock lá de dentro. A cogisita não tive nem chancita. Dei mole, mas não reconheci que era o Dock, né? Boa na faixa. Ah, mas tá de trás? Não, eu vou ter lá o boludo, velho. O que que tá acontecendo aí, mano? Ai! Não, eu tô no boludo, tô no boludo, tô no boludo. O boludo matou um cara na mano. Sério, velho. Hum, empinei. Ai! Mano, mano, esse boludo é... Foi a pessoa mais bizarra que eu joguei da história. Valeu time. Valeu, valeu. Foi a partida mais bizarra que eu já fiz. Foi o jogo mais estranho da história, mas tá bom. Foi o jogo mais estranho da história, irmão. Penoventa, Penoventa, mano. Penoventa, mano. Penoventa, mano. Penoventa, mano. Penoventa, muito boa. Penoventa, muito boa. Nunca mais vai ter que ficar, mano. Tu és increible.